Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vira pra cá Vira pra cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . Vamos! Vamos, João! Vamos! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Segundo round! Segundo round! Segundo round! Segundo round! Segundo round! Segundo round! Atenção ao Atlético! 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 Atenção ao Atlético!